Súmula 681. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Súmula 682. Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos. Súmula 683. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, inciso 30, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula 684. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Súmula 685. É inconstitucional toda a modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula 686. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico ou habilitação de candidato a cargo público. Súmula 687. A revisão de que trata o art. 58 do ADCT não se aplica aos benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da Constituição de 1988. Súmula 688. É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre um terceiro salário. Súmula 689. O segurado pode ajuizar a ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do Estado-membro. Súmula 690. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus. Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere ou eliminar. Súmula 692. Não se conhece de habeas corpus contra a omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito. Súmula 693. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa, ou relativa processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Súmula 694. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Súmula 695. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Súmula 696. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá à questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. Súmula 697. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes e de ondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Súmula 698. Não se estende aos demais crimes e de ondos a admissibilidade de progressão no regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura. Súmula 699. O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de 5 dias, de acordo com a Lei 8.038-90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950-94 ao Código de Processo Civil. Súmula 700. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Súmula 698. O prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da lei 8.039. O prazo para interposição do juiz da lei 8.039. O prazo para interposição do juiz da lei 8.039. O prazo para interposição do juiz da lei 8.039. O prazo para interposição do juiz da lei 8.039. O prazo para interposição do juiz da lei 8.039. O prazo para interposição do juiz da lei 8.039. O prazo para interposição do juiz da lei 8.039. O prazo para interposição do juiz da lei 8.039. O prazo para interposição do juiz da lei 8.039. O prazo para interposição do juiz da lei 8.039. O prazo para interposição do juiz da lei 8.039. O pra